Vai se aquietando, atenção, largou um pouco mal o Instar, segue a carreira, Divina Fórmula, Tordilha veio para a dianteira, enquanto é o lobby de quem é terreno por dentro, e aquele pelo lado de fora, Dona Runner já se apresenta e domina o pare, veio para a ponta Dona Runner, Divina Fórmula, briga com ela, Divina Fórmula retomou a dianteira com Dona Runner em segunda, enquanto pelo meio de raia, Dorian Gray querendo espaço, já tomou a terceira, tomou a segunda e vem atrás de Divina Fórmula, Dona Runner vem perto, e Dorian Gray entraram pela reta de chegada, Divina Fórmula, Dorian Gray e Dona Runner, os três animais brigando pelos primeiros guards, enquanto esse aqui pelo lado de fora, tenta ganhar terreno também, gol a cruzar uns 300, aqui pelo lado de fora, Dona Runner vai emparelhando com Divina Fórmula, Divina Fórmula, e Dona Runner no vácuo, vem Dorian Gray, cruzar os 200, o Instar vem pelo meio de raia, depois o El Lobo de Goa, vão para o 150, Dorian Gray agora dominou, dominou, Dona Runner vindo para cima do ponteiro, vão para cima doceiro, Dorian Gray na borda, cabeça, pescoço, meio corpo, corpo inteiro, Dorian Gray, Dona Runner, cruza na faixa, afinal, depois de vir na fórmula, e a seguir chega Fast Club. Está aí o resultado no segundo par do programa, com a trifeta 4, 6, 3. Alô, Jair Parmegiana, bala. Chegada bonita, né, casela? Três brigando pela vitória, por dentro a ligeirona Divina Fórmula, que só esmoreceu nos metros finais, pelo meio Dorian Gray, e por fora a Dona Runner. A despreito de todo o empenho do Wagner Leal, para descontar de...